Que play, meus amigos! Bom dia, mais um dia maravilhoso! Que balaço, filho! Ai! Aí, pronto, galera! Gostaram desse bait? O cara ficou olhando pra cima, velho! Só que... Eu não lembro, cara! Mas ela estava olhando para mim Não, não! Não, não! Não, não tem nada! Tá em casa, cara! Meu Deus do céu, eu arrumbei os carros Eu estou tentando, eu estou tentando Eu estou tentando, eu estou tentando Bagri 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 Mais um Bagri Como eu Peguei Meu deus do céu, massacrado Você é um pouco 2D Eu estou aqui, eu estou aqui Não, não, não Boa etapa Ninguém tem uma explicação lógica pra mim Ajuda o Silveira Bola do lado Bola do lado Nossa Mano Novo Novo Minha 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 Caralho, passarinho Minha 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 Oh my god Eu vou ter que massacrar essa mata ai Vou ter que massacrar essa mata ai Vai Trouxe Vou resetar Ahn Eu não sei O Silveira socou por esse bombe nos caras O Silveira Lucho um DHS Eu tenho Solch Eu estou bem aqui Vamos lá Lucho Vamos lá Lucho Vamos lá Lucho Lucho atrás Lucho atrás Lucho atrás Lucho atrás Lucho 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 O que é isso? Vocês estão bem agora. Estão mais atrás de vocês, eu acho. Oh! Let's go! Ram 1! Ram 1! Ram 1! Ram 1! Ram 1! Ram 1! Derrapa aí, filho da... Ons out! Ons out! Nice! Ons out! Ons out! Ons out! Ons out! Ok! Ons out! Ons out! Ons out! No! Oh! Chupa, seu bosta! Não sabe nem acertar a puta! Oh! Ons out! We can also put all target some shit. Prog on point alone half. Uuuuuuuuue! No dash! Can you no dash? Can you no skill? No skill, no skill. Nice. Yeah, I'm going break first. They have primal. They have primal really soon, primal really soon. Maki 1, Maki 1. Ova, focus. No! Ah, I'm gonna get you here. Hehehehehe The force, first, last, last, last ... I told you, no skill. The force on the monster, The force, first, last. A force on the man's vocal. Eu sei que a gente está nas unidades Eu sei que a gente está dando isso A gente está dando isso A gente está dando isso E as minhas dobras Massacrado Estou só esperando a gente aqui Cuidado Estamos em cima de gente Não tenho nada aqui Tenho mais de vocês, cuidado Posso ouvir um procurador? Não te ferry um Vamos tocar um Boa merda Univida Ana Boa porra Univida Cash 1 Boa merda Mais um Oh eu acertei Mais um Mais Ai, ai, ai Mais Vamos lá bom Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ok, vamos ver, eu pensei que estava para ouvir. Ai caralho, os caras com líquidos de coreano, caralho. Hey, wait a minute, I know you want to watch more of those content, so why don't you just click here to watch one of my other montases, or just click here to watch one of my meme edit montases, which I've done and I'm so proud of, and yeah, as you're here, just click my face and just subscribe, it really helps me, see you in the next one, peace.